Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real, sua paz gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Se tu me ama Se tu me ama A Deus te abriga E não recebes Confiando em vida De Jesus com essas Deus te abriga Deus te abriga E infalível Amém. 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 Nem queria o seu amor Ótua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a tinta vem te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Ótua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a tinta vem te chama Pois deseja te salvar Já do santo do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o parto De tristeza e de dor Ótua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a tinta vem te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso E ficar ao pé da cruz Ótua que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a tinta vem te chama Pois deseja te salvar De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor As vezes a gente Ouvir acusações Do vil tentador Lembranças de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Teu sangue que verdeu na cruz É sério É sério que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti querido Senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti querido Senhor Para quem está em ti Jesus 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 Cuja vida coberta está Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Jesus fale mais que ouro para mim Jesus fale mais que ouro para mim Ele é o meu, tesouro tudo enfim Jesus fale mais que ouro para mim Nunca eu me sinto só Quando a tristeza vem E eu ponho é chegar Na nova Jerusalém Jesus fale mais que ouro para mim Jesus fale mais que ouro para mim Ele é o meu, tesouro tudo enfim Jesus fale mais que ouro para mim Na estrada tem destino E meus pés cansados vão Mas eu não estou sozinho Jesus tem meu coração Jesus fale mais que ouro para mim Jesus fale mais que ouro para mim Ele é o meu, tesouro tudo enfim Jesus fale mais que ouro para mim 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 Na cidade celestial Todo mal esquecer Com o cordeiro divino Jesus vale mais E ouro para mim Jesus vale mais E ouro para mim Ele é o meu E soro tudo enfim Jesus vale mais E ouro para mim Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medir Em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Jesus E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei O adorarei Prostado e para sempre Grande ouveço Meu Deus vem de casa Então minha alma Canta-te Senhor Grande ouveço O grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor O grandioso és tu O grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor O grandioso és tu 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 Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós a lei ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altos Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh quão profundas E nos provam quanto ele amou Eis nessas Eis nessas chagas E nos provam quanto ele amou Eis nessas chagas E nos provam quanto ele amou E nos provam quanto ele amou E nos provam quanto ele amou Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sinte todo o pecado E maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mas algo que a neve Serei Vim te cantar e entoar loucores a Jesus E para nossa salvação morreu na amada cruz Seu sangue derramou E tudo me lavou Mais algo que a neve me tornou O sangue de Jesus me lavou Me lavou O sangue de Jesus me lavou Me lavou Alegre cantarei Loucores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O sangue de Jesus me lavou Vem de conosco nos unir na guerra Conta o mal E com o salto Salvador Em marcha tem um pão A todos proclamar Sua graça e seu poder Seu sangue derramou Para nos salvar O sangue de Jesus me lavou Me lavou O sangue de Jesus me lavou Me lavou Alegre cantarei Loucores ao meu rei A meu Senhor Jesus me salvou O Capitão da Salvação é Cristo Salvador O Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salva os nossos nomes virá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou A lenda cantarei, vou glorificar meu bem A meu Senhor Jesus que me salvou Não temas, se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora, pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder A poder No sangue de Jesus a poder Sangue e cabeça e purificador Sangue puro é por você No sangue de Jesus a poder Não temas, a tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus dá poder O sangue de Jesus dá poder Sangue, cabeça e purificador Sangue puro é puro Sangue, cabeça e purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus dá poder Sangue, cabeça e purificador Sangue, cabeça e purificador Jesus, dentro do lado da cruz do calvário Os pecados carregou E da culpa nos livrou Como sangue de malão do calvário É o sangue, é o sangue Como sangue de Deus É o sangue carregado É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus do calvário Antes tinha muito amor Mas agora tem amor Pois confiando o namor do calvário Eu me vi na televisão Mas achei a salvação Ele é grande religião do calvário É o sangue, é o sangue Como sangue de Deus É o sangue carregado É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus do calvário És um grande pecador Desde aqui teu salvador Queimado com o pregador O calvário O cordeiro divino Abre de uma cruz do mal Que oferece a salvação do calvário É o sangue, é o sangue Como sangue de Deus É o sangue carregado É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus do calvário É o sangue carregado 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 Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há perrodo Não importa Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Tem culpa Que se fechem De pé Diante de nós E a tempestade E a calma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É pura É escudo Para os que devem crer Não há perrodo Não há perrodo Não há perro Que se fechem Não há perrodo Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É escudo Para os que nele crer Escudo para o que nele crer Quando todas as portas estiverem fechadas E na estrada da vida não brilhar mais a luz Quando todos os amigos te abandonarem E sozinho, sem forças, você se encontrar Não te esqueças do sacrifício do Filho de Deus E sozinho na cruz também se encontrou Ele clamou bem alto, mas não teve respostas Nesta hora temos que entender De Deus o silêncio E crer que a resposta vem ao seu tempo Também crer que em suas mãos Nós estamos seguros Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos vitória Não te esqueças do sacrifício do Filho de Deus E sozinho na cruz E sozinho na cruz também se encontrou Ele clamou bem alto E sozinho na cruz E sozinho na cruz também se encontrou Ele clamou bem alto E sozinho na cruz também se encontra E sozinho na cruz também se encontrou Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele, perto de mim Deus Nós temos vitória Estando com Ele, perto de mim Deus Nós temos vitória Amém Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouço Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causas lágrimas de dor Durante tanto tempo Durante tanto tempo Aquele que foi seu jardineiro Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver Ao ver a sua flor caída e morta Na lama Na lama sem forçar Por Cristo Sobrou Na lama Música O bom jardineiro espera, retorne para ocupar teu lugar, você é a flor que até hoje causou, Tristezas em Cristo fazendo chorar, o bom jardineiro espera ainda, a flor que caiu novamente brotar, Porque ele mesmo falou que um dia, pra o céu querido jardim vai levar, Pra o céu querido jardim vai levar, Pra o céu querido jardim vai levar, Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, Nem prazer me sentia, muito só, sem ter mais razão, pra viver, Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer, nosso encontro do meu viver, Foi tão grande a emoção, Quando ouvi, sua voz me falando de amor, Pois você me aceitou, do jeito que eu sou, te dei meu coração, Não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem tua luz, Eu quero dizer, que amo só você, Jesus, Não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem tua luz, Eu quero dizer, que amo só você, Jesus, Te encontrar, me mostrou, nova direção, Teu amor, fez mudar, tudo em mim, O meu coração, transformou, é tão bom, Eu não posso explicar, o prazer, E sentir, que é o amor, me envolver, Quando estou ao pé da cruz, Eu só sei, De uma coisa, e vou lhe dizer, Simplesmente, eu não posso, e não sei, viver, Sem você, Jesus, Não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem tua luz, Eu quero dizer, que amo só você, Jesus, Não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem tua luz, Eu quero dizer, que amo só você, Jesus, Não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem tua luz, Eu quero dizer, que amo só você, Jesus, Há no mundo que seja, difícil para ti, Não há caminho imperfeito, que não possas corrigir, Pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito, Não há problema, que não possas resolver, não há mal que não possas remover, Não há na terra, nem jamais haverá, Algo que seja impossível, para ti, Senhor. Há no mundo que seja, difícil para ti, Não há caminho imperfeito, que não possas corrigir, Pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito, E eu posso, e posso em ti, confiar, sem medo, Não há problema, que não possas resolver, Não há mal que não possas remover, Não há na terra, nem jamais haverá, Algo que seja impossível, para ti, Senhor. Vê se tu olhas para a terra, em meio a multidão, Vês que alguns dos teus filhos, tem lutas e aflição, Enxugas o pranto dos olhos, estendendo a sua mão, Sendo não há impossível, enfim, então. Não há problema, que não possas resolver, Não há mal que não possas remover, Não há na terra, nem jamais haverá, Algo que seja impossível, para ti, Senhor. Não há mal que não possas remover, Não há mal que não possas fazer, Não há mal que não possas provas, Não há mal que não possas remover, De tanto procurar amor e paz Você diz já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo o que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as aturas desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelha a perdida em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída E a única saída Para as sagruras desta vida É Jesus e ninguém mais E ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelha a perdida em oração Ajoelha a perdida em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Vamos ficar em pé agora Que tem uma música maravilhosa Que todos nós vamos cantá-la Com o coração, com a alma Com o ritmo do Paranhal Quando se fizer chamada Lá estarei Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar Quando o dia muito glorioso lá romper Aos remidos desta terra Meu Jesus se incorporar E fizer-se então chamada Lá estarei Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei Lá estarei Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei 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 E fizer-se então chamada lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada lá estarei Quando se fizer chamada lá estarei Quando se quiser chamada, lá estarei Ele vem Brilhando como o sol Vai! A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Uma coisa linda, meu Deus! Dizendo que já vem a salva Serra o punho, levanta o braço E vem comigo, tem um drone filmando Bora fazer bonito Um, dois, três, vai! Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Através eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ui! Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto selou com carinho Agora lhe causou Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fortes estão vendas Possui o perfume do mais do amor Por que deixaste se o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída E morra Na lama sem forças pra se levantar Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor E o jardim florir Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que quer cair O vento do mundo é o que não presta Sobrou na flor até que a destruir Amado irmão que me ouve agora Ainda é tempo para você voltar Ainda é tempo para você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai ao Senhor quanto se pode achar A tua cadeira ainda vai ser A tua cadeira Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Descesa dentre isso fazendo chorar Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem costas para se levantar Um bom jardineiro O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou Porque ele mesmo falou que um dia Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Na estrada da vida Minha alma vagava Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas é este mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engão Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engão Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Como clamar o povo Entrando em Jerusalém Além Assim clamarei Eu Não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Os anas Os anas Os anas ao que vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Os anas Os anas ao que vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Levar-nos Ao céu Levar-nos Como clavaram os cegos No caminho No caminho de Jericó Assim Clamarei Eu Não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Senhor Tem compaixão Tem compaixão Senhor Tem compaixão Tem compaixão Em mim Precioso sangue Meu Senhor pertei Quando para Rescantar-nos Paldecer Ó que precioso Sangue, sangue De Jesus Que por nós Foi ver amados Sobre a cruz Ó que precioso Sangue, sangue Remedou Sim Com este Nos reviste E levantou Ó que precioso Sangue, sangue Descriador Eis o que da pena Livra O mal feitor Ó que precioso Sangue Purificador O pecador Que de toda Marcha Lava o pecador Ó que precioso Sangue, fala-nos de paz Tudo Tudo quanto a Deus Existe Satisfaz Ó que precioso Sangue Que por ele Por ele Entrarei Sem receio Na presença Do meu Ó que precioso Sangue Do bom Salvador Hoje a todos Manifesta Seu amor Do 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Conselheiro Legenda por Sônia Ruberti Deste amor Legenda por Sônia Ruberti Eis o Filho de Deus Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.